TROPICOS AMARGOS O Euro Channel apresenta com exclusividade uma produção recém-lançada na França. A minissérie em seis capítulos, TROPICOS AMARGOS. Rodada em Cuba e na Martirica, propõe uma visão realista da vida nas colônias francesas do Caribe a partir do século XVI. A reconstituição histórica foi supervisionada por especialistas. Isso mostra um esforço dos franceses para rever um passado que, até agora, muitos tinham preferido esquecer. A direção é de Jean-Claude Barnier, renomado cineasta nascido na Martinique. Com um elenco extraordinário que valoriza os personagens, a produção expõe um sistema triangular de comércio praticado entre a Europa, África e as Américas no século XVIII. Os navios levavam para a África cargas de pouco valor. De lá, partiam para as Américas lotados de escravos. No Novo Mundo, a carga humana era trocada por produtos de alto valor como açúcar, café e cacau. O destino era a Europa. Fechavam, assim, um ciclo lucrativo e macabro. Trópicos amargos. A borda de forma equilibrada os contrastes da convivência entre escravos e senhores nas fazendas de cana da Martinique. A história tem como eixo as vidas cruzadas de duas mulheres, a jovem aristocrata Olympe e a escrava Adele. Elas encarnam dois mundos antagônicos e travam suas lutas para sobreviver num ambiente marcado por traições, vinganças e amores proibidos. Outro ingrediente é uma iminente rebelião dos escravos para conquistar a liberdade. Trópicos amargos. Estreia exclusiva do Euro Channel.